Bom dia gente linda! Olha quem já tá pronto para o foneiro dia de aula! Cadê a entalgação galera? Teneiro! Eita não? Teneiro dia de del! Olha que criança bonita gente! Que coisa linda! Tendo aqui todo mundo tantinho! Nenação total! Primeiro dia! Pegando carona com o paizão! Aproveitar né? Aproveitar a viagem! Tendo gastar não! A gente já deixei Isadel na escola! Isadel ficou muito de boa! Feio a nisade de rato! Já ficou tranquila lá! Começando com os amiguinhos dela! Aí como são duas crianças a gente se dividiu né? Chegou aqui no centro da cidade! Eu fui levar Isadel! Que é o primeiro ano dela! E o pai foi levar a Ezequiel! Quando eu já levei ele um monte de vezes! Então seria mais importante eu levar a Isadel! Não seria mais importante! Mas porque eu achei que eu ia ter que ficar um tempo lá com Isadel! Mas nem foi necessário gente! Ela ficou de boa! Eu que quase chorei! Mas segurei firme! Aí já liguei do pai agora! É... Ezequiel ainda não subiu da salinha dele! Tá aguardando pra levar a Ezequiel na salinha! Aí eu tô indo pra lá! Vou chegar lá! Pra dar tempo ainda de ficar um pouquinho com ele! Já deixei Isadel aí voar! Que é pertinho aqui! Dez minutinhos a escola da outra! Aí voar pra ver se dá tempo ainda de eu ficar um pouquinho com ele e subir até a sala dele! Mas eu acho que não vai dar tempo não! Mas eu tô tranquila! Porque a Ezequiel já conhece a escola! Já conhece a turma! Só que a Ezequiel ele é mais... Mais apegado né! Isadel não! Isadel já é desapegada! Já tá louca pra fazer a desade! Tô dando em nada! Ezequiel já nas grudentinho comigo! Nas grude grude! Aí eu vou lá! Só vou em casa mesmo! Vou dar um pouco em casa! Só pra tentar ajeitar umas coisinhas! Mas eu tenho que voltar no ônibus de 9h! Que Isadel vai ser 9h30! Aí só vou em casa mesmo! Tô dando um café! Só tô dando um golinho de café treto né! Não manchei direito! Aí vem cá só manchar! Dar uma ajeitada nas coisas e voltar! Gente! Olha nós aqui! Já peguei essa princesinha na escola! Como é que foi a escola Isadel? Legal! Você gostou? Foi bom? Ah que bom! Você tá onde agora? Um parquinho! Estamos aqui na traça! Estamos esterando! Dá a hora de pegar a Ezequiel! Eu não vou em casa voltar aqui agora de novo não! A Ezequiel só sai 11h30 e a bonita aqui saiu que hora você saiu? 10h30 9h30 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 É! Eu vou acordar aqui! Já fui no mercado né! Porque já que eu tô na rua vamos notar o tempo né! Pra ver que eu tô no mercado! Tô aqui notando o tempo aí pra casa! Olha como é que a mãe tá suada! Eu também tô! Tá suada também? Esse darulho já tá agentando a tracinha aqui ó! Tô agentando aqui ajeitando o parquinho! Vai tá aqui! Aguardando um pouquinho pra eu pegar meu filhote! É! Eu vou jogar! É! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Gente, o maridão já tá ali, ó, enchendo essas crateras, aquele adril aqui, ó, pra botar essa caixa, né, que é o ralo, né? Tá ficando assim, ó, bem ajeitadinha, as crianças já ali, tudo curioso, tudo doido pra empurrar a mão ali, né? Então, tudo ali trabalhando a curiosidade, olha aqui, que ele já tatou já a cratera, tá ficando assim, ó, bem bonitinho. Já tá fazendo aqui uma massinha de concreto. Aqui é pra poder ajeitar, que só esse pedaço aí da garagem tava sem concretar. Aqui, ó, já é o final da tarde, tá lindo, gente, olha que final de tarde lindo, maravilhoso, não resisti, que eu não sei o que eu filmo pra vocês. E voltando pra cá, ele já concretou esse pedaço aqui, olha como que ficou esse ralo, gente. Tá muito legal, e aqui já é o ônibus arrasado.